A CIDADE NO BRASIL Lugan, we've secured the rooftop. We have you covered. Get to the church roof! Move your ass, Keller, before someone smokes it! A CIDADE NO BRASIL Don't let people move! Close your eyes! Get your head down! Engaging, Tango. Lugan, we've secured the rooftop. We have you covered. Get to the church roof. Move your ass, Keller, before someone smokes it! Reloading! Do you want me to try? Tango neutralized! I'm gonna try to go! I'm gonna try to go! Oh, that's right! That's right! Mm-hmm! Oh, my God! I'm gonna... You know, somewhere else? Oh... Yeah, I'm gonna try to go! Oh, my God! A CIDADE NO BRASIL 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 Booyah, baby! I got him! Much easier than doing it alone, eh, Keller? Sir, we should recruit. With you, sir, sir. Following. To be continued... Tchau, tchau. 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 Posição. Hustle. Hold up. Holding. Regroup. Confirmed. Following. Hold up. Contact. Tango. Put it in the aim better. Reel off. You're down. ¡Que muergan el fuego! ¡Acaba con ellos! ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¡Como! Logan, we've secured the rooftop. We have you covered. Get to the church roof. Glad you made it, Keller. I thought you took a header off the chopper back there. And failed his first assignment as team command? I doubt it. In position. ¡Vamos para abajo! Contact, Tango. We're sitting ducks out here. Moving, come on. We want to go. Tango, down. In position. Got him. Got him. Set. Neutralize. Enemy down. We're getting the pistol out here. Where do we go? Tango, neutralize. Go. No way, no. No way, no way. Por que você está fazendo isso mesmo, hein, Keller? Sir, nós devemos regroup. Com você, senhor. O que você está fazendo isso mesmo? 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 Eu tenho que ir por você. Logan, eu estou vendo tangos na outra parte da walla. Eles vão te cortar você se você for a que você vai por essa gate. Nós podemos chegar na walla com explosões e eliminar o inimigo. Demo-o. Demo-o, sim, senhor. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tango, neutralize. Threat eliminado. Reloading. O que você está fazendo? 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 back alors não será que você está fazendo isso mesmo? O que você está fazendo isso mesmo? Então eu vou te lieutenant. Eu vou manter minha posição. Querem que patro... CONTACTO TANGO! O que está eliminado? Bem feito, Logan. Não tinha ouvido que ele usar o poder. Não ouviram as ordens. Oh, meu comunicador está tecado. Irene avisou a mobilização. Váá-la agora. Por que há retraso? Problemas com os últimos camões... Os Coyotes estão evitados. Eu sabia que não devíamos usar que eles. Que foi isso? Como está? Você tem os homens, mas não! O que é isso? O que é isso? O que é isso?